E as vezes a pessoa ta desanimada, ta triste Oh mas, você ta sofrendo, vai me dar uma vez em frente Você tem assinado o capa aí, 15 Eita, galera, o capa aí no cara aqui, ó 15, só de dando, meu Gente, meu povo, só para ver aqui, ó Como que faz a vitória, vale a pena Já vai tentar arruxar, não pegou Já deitou o capa aqui, já vai meter um gelinho na cara Já vai, já finalizou aqui o dele aqui Só para aqui, mara Tem um gelinho na cara de lobo Opa, mas o capinha Tá um tiro, já foi, finalizou Já vendeu aqui, opa, o outro ali Ó, o capa, mas O que esse menino faz? Eita, me deu a peleão A NÃO MARIA DOIDO O PAMO ESCALO 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 A NÃO MARIA DOIDO